O outro lado que eu pensei é o seguinte, a câmera, porque eu venho de uma escola onde o enquadramento ele aprovava e reprovava a gente, onde você estudava, não digo um ano, mas pelo menos um semestre para decidir onde ia pôr a câmera. Hoje em dia não tem mais tripé praticamente, as câmeras digitais elas viram, elas dão pirueta, desde o tempo do videoclipe que a câmera saiu do tripé e às vezes um movimento é o que eu quero dizer, eu não quero dizer um rosto, eu quero dizer uma passagem que nem dá para ver quase nada. Aí a pessoa às vezes, a linguagem é essa. Então, eu pensei um pouco de mencionar, né, da importância da câmera, porque também não se filma não se põe a câmera em qualquer lugar, em qualquer situação, depende do roteiro, da intenção, da emoção. Então, se você quer passar uma emoção, você tem um jogo que você tem que obedecer. Vamos ver se a minha caneta vai funcionar direito aqui, só para explicar o eixo. Olha, a câmera. A gente faz assim, a câmera. Esse é o ângulo. Então, eu tenho o campo de visão. Na montagem, você não pode, o que a gente chama? Pular o eixo. Pular o eixo é uma coisa que parece que agride os olhos do espectador, que ele percebe que tem alguma coisa errada ali e ele meio que estranha o filme e já começa a dar errado. Então, você tem que ter, depois de filmar, ter obedecido isso. Se a pessoa veio da esquerda, ó, daqui pra cá, na outra cena, ela continua vindo daqui pra cá. Ela não pode vir daqui pra cá. Senão, a pessoa, como é, o cara foi pra lá, daqui a pouco tá vindo pra cá, aí você fica, ah, pra não assumir que não prestou atenção, não é? Aí vira aquela loucura. E hoje, na pós, né, não se vira na pós, lá, resolve na pós, você até inverte. O cara tava andando pra cá, eu vou lá, dou um inverte, o cara vem andando pra cá. Tem solução, mas nem tudo tem solução. Então, a câmera, a gente escolhe a lente, que vai ser a lente usada pra dar a profundidade ou não de campo pra conseguir, né, nós estamos sempre seguindo um roteiro. O tempo todo nós estamos com um roteiro que tem início, meio e fim, não obrigatoriamente nessa ordem, mas que contam uma história e que a gente tem que fechar isso, não é acabar na metade, parar no meio e levantar e dizer, ó, acabou o dinheiro, não dá mais pra fazer. Então, você monta um plano. Cada sequência do roteiro, cada fala, às vezes uma fala, você monta um plano de acordo com a locação que você tá filmando. Então, se eu tenho uma locação silenciosa, eu posso fazer um plano demorado, de muitos diálogos, não tem problema de som, de ruído, de carro passando, de rua, nada, eu posso fazer um plano grande, né, e filmar aquilo ali pra depois fazer os inserts, né, as cenas, ah, a mão pegou a caneta, o cara acendeu o cigarro, a mulher passou a mão no cabelo, a criança brincou, não sei do quê, mas eu já fiz o primeiro plano que é o início, meio e fim daquela mise-en-scène, então aquele plano, então a gente divide em planos. Inclusive, quando você vai pra filmagem, no dia da filmagem, você tem uma ordem do dia. Na ordem do dia tá escrito, né, a produção, aí já é a produção que faz isso junto com a assistência de direção. Tá o nome de quem filma, que hora chega, o nome do ator, que roupa que ele usa, tá toda aquela análise técnica dividida, né, naquele dia, daquela sequência, a sequência tem um carro, o ator é o fulano de tal, aí como é a ordem do dia, vai estar escrita a hora que ele chega, quem busca e tudo. E você tem aí o plano, a descrição do plano, se tem grua, não tem grua, se é um trevling, se é uma panorâmica, se é um plano fixo, se vai ter que fechar a rua ou não, se tem que fechar as janelas com pano preto, pra que não entre uma luz externa que o diretor de fotografia não queira, na luz que ele vai montar. Então você também tem a descrição do plano. O que ele se destina, né, pra que ele se cumpre, e a ação dos atores, que vai definir o foco daquilo. Se você botar lá hoje, na câmera digital, você dá um toque no meio lá da câmera, localiza o foco. Ah, eu quero o foco lá no fundo. E o primeiro plano fora de foco. Beleza. Mas e o cara se começar a andar dentro do quadro? Será que o foco automático vai entender que aí não é mais lá atrás, é no meio? Então se você tiver, quando a gente filma com um assistente de câmera, ou mesmo se você é o câmera sozinho, o fotógrafo sozinho, você tem que estar no manual e você mesmo coordenar esse foco. Porque senão vai perder o foco, aí não pode usar a cena, porque tá fora de foco, pega mal, né? É um erro. Então você tem que elaborar esse plano, que também não é uma brincadeira. Ah, o cara vem dali, sentou e fala isso. É fácil de fazer, mas será que vai ficar bom? Será que depois, quando assistir o filme, o filme vai agradar? E agradar não, mas vai cumprir o papel dele, né? Às vezes o filme não é pra agradar, o filme é só pra provocar, né? Pra mexer. Cada filme tem sua proposta. E às vezes tem uma outra coisa que a gente chama, que é o cinema digital. Tem usado essas ferramentas, que eu também faço cursos gratuitos, online, né? Pra aprender mais algumas coisas. E tem a câmera roda. A câmera faz um... Ela não fica no tripé. O cara tem um aparelho que ele roda e a câmera tá presa ali. Como tem a grua também, do computador, que ela vai lá, não precisa mais subir ninguém na grua. Antigamente era a câmera, subia o câmera e subia. E um outro cara levantava, o maquinista levantava aquele peso todo e botava a grua lá no alto. Hoje em dia não tem mais ninguém na grua. Só vai a câmera, que também é super leve e tal. Então eu acho que você tem que se preparar pra saber onde você vai filmar, que condições você vai encontrar ali, porque quando você é estudante ou começa, você não vai avisar pra mandar vir o guarda, parar a filmar. Você vai se meter no meio da confusão e vai sair filmando. E nem sempre as pessoas... Aí a pessoa olha no quadro, né? Você tá filmando aqui uma cena, passa alguém e fica olhando, ou entra alguém atrás. Aí tem que repetir, mas ao mesmo tempo o sinal abriu, aí aquilo não atrapalha o plano, a ideia. Então eu acho que é importante você fazer essa decupagem, que é que planos eu preciso pra completar a minha sequência. Então eu preciso, ah, preciso de uma panorâmica, eu preciso de uma câmera na mão. Não, é tudo close. Ou então é off. Eu mostro a imagem, eu gravo o som separado e depois é um narrador que vai falar. Então é um caminho que o digital, ele meio que... como se você fazer um enquadramento fosse uma coisa careta, né? Então às vezes você filma, bota o quadro, você quer que tenha aquele quadro ali que você tá vendo. A pessoa vem daqui, vem dali. Pô, mas não precisa, pode balançar, todo mundo andando, o negócio balançando. É cada um com o seu jeito, cada um com a sua história que tá contando. Eu ainda sigo o que eu aprendi na escola. Mas me adapto também rápido, principalmente as propostas do diretor de fotografia, que geralmente é quem vem com a invenção de um jeito mais informal pra realizar a cena. Aí, Regiane, pra gente terminar essa parte. Então, ao mesmo tempo que tem a câmera, você tem a luz. E a luz hoje, então eu vi um curta-metragem agora, 13 dias atrás, Festival de Gramado. Curta-metragem documentário sobre um músico. Vanderville, lá de Brasília. E é um documentário, ele um pouco te libera de você ter esse cuidado, né, da ficção, da emoção, do rosto, do olho, da pessoa tá próxima, ou tá vista de baixo pra cima, ou de cima pra baixo, né, do plonger, contra-plonger, são as palavras, os nomes que dão. mas o céu tava totalmente branco e o cara tava da... você via quase que só até o pescoço dele. Então, também, a luz que o digital imprime é muito diferente do que era uma fotografia de cinema. e se você não tiver um cuidado, depois aquele céu branco, ele não vai ficar azul. Pra ele ficar azul, o cara vai ter que ficar sem contraste também, vai perder totalmente o olho, a boca, você não vai ver mais aquela pessoa. Então, acho que é muito sério você, quando fizer o documentário, ou mesmo uma cena de exterior dia, você se proteger com a luz, né, e você usa um isopor. A gente, né, uma produção grande, às vezes faz uma coisa, você evita a entrada de luz que não é pra entrar e insere reflexo de luz com espelho, com papel iluminado, com isopor, pra aumentar, pra também não ficar escuro. Às vezes você tá filmando e não tem refletor, não tem dinheiro pra refletor. Você pode procurar um lugar que bate um sol, você bota um isopor ali, você melhora a resolução da sua imagem. Até mesmo pra pós-graduação, após produção, poder colorir isso. Então, e o final é o DCP, que é não esquecer que nós não vivemos, não assistimos os grãos, a gente assiste pixels. Antigamente eram bolinhas, agora são risquinhos. Então, também é uma qualidade ainda inferior, né, à película, ao cinema. Então, você não pode, se o negócio não vai ficar tão bom, ainda vai passar numa tela pequena, é importante que você pense isso. Bom, vai passar numa tela pequena, se eu fizer uma coisa muito de longe, ninguém vai ver. No cinema, talvez visse. mas na televisão, no vídeo, no celular, será que vai ver? Então, é um estudo também. Não dá pra ir pra filmagem sem ter testado, né? Vai um dia e ensaia. E como é digital, grava tudo. Tô gravando, mas é ensaio. Aí você se permite errar, você se permite gravar coisas, sai um pouco daquela coisa rígida da filmagem, que é cumprir o plano de filmagem, né? Você sempre chega com um monte de coisa pra fazer e tem que ir embora com aquilo resolvido. E às vezes você não tem esse compromisso, né, todo. É só um filme, tô eu, meu amigo, mais a atriz, a namorada do meu amigo, outro cara, não sei o que, a gente só tá fazendo um filme, não é tão assim também. Mas procura se defender, procura melhorar, né? Se você parar pra pensar, você vai ter ideias pra melhorar a imagem, a edição. Então a câmera, ela é um fator aí que não tá dando, não confia no automático não.